Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday, dívidas. Como pagar as dívidas agora na Black Friday? É uma boa opção? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, chegou o momento da Black Friday, momento de você fazer compras com descontos, né? Porém os bancos, as assessorias de cobrança também entram nessa farra, né? E aí é o momento de você pensar, eu pago ou não pago aquela dívida que estava caduca, aquela dívida que prescreveu, aquela dívida que venceu há 30 dias atrás, dois meses, três meses, você tem que tomar uma decisão, né? O Black Friday está chegando, o Black Friday chegou e com ele as empresas de cobrança, os bancos querem receber, né? E aí eles estão fazendo de tudo e um pouco mais para receber aquele valor que estava atrasado, né? Eu vi casos de Black Friday de chegar a 92% o valor total da dívida. Então eles estão pegando ali que você deveria, você devia 10 mil, estão cobrando mil. Tem pessoas devendo 30 mil por 3 mil, 50 mil por 4 mil. Então eles estão fazendo a baixa dos juros, né? Pegando o valor principal sem nada e aí é o momento de você pagar. Se você pagar a vista, melhor ainda. Se você for parcelar, aí vai ter um pouquinho de juros. Então aquele valor lá de mil vai para 1.700, 1.800, mas ainda é um bom negócio, né? Quem está pensando em tirar o nome do SPC, ficar com o nome limpo? Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. Assim você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, o nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação. Assim as pessoas vão estar mais atentas a sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. Esse é o momento. Esse Black Friday, ele está melhor que o feirão limpa-nome, tá? Então você pega o feirão limpo, o nome do ano passado, e pega o Black Friday deste ano, chegando a 92%, 94%, se tiver casos assim, é uma boa, né? Se você tiver condição de pagar o seu nome, deixar ele limpo, é uma boa para você também. Por quê? Porque principalmente com o sistema de score, de análise de mercado, você tendo o seu nome limpo, a chance de você poder voltar a fazer negócios com outras instituições financeiras é muito grande. Não é porque você deve em uma determinada instituição que acabou tudo. Não, 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 não. Você vai fazer o que eu falo aqui no canal. Movimentar a sua conta, pagar as suas contas em dia daqui para frente. Essa conta que você vai pagar, pague em dia. Negociou, paga na data certinha. Pague a sua conta de água, de luz, telefone, tudo em dia para quê? Para que o seu score comece a trabalhar e assim você vai começar a movimentar a sua conta. Se você não tiver conta em nenhum banco, você abre uma conta dessas contas que você pode abrir pelo aplicativo de celular sem precisar de ir na agência. O Itaú tem, o Santander tem, o Banco Brasil tem, o Bradesco tem, a Caixa tem. Tem os bancos digitais original, o Banco Inter, o meu BMG, o SB2, o BS2 digital. Vários bancos, você abre o aplicativo sem ter que comprovar a renda. E aí você movimenta a sua conta, assim você vai conseguir movimentar a sua conta e ter novos relacionamentos. Tem casos, tá? Aqui no canal, inclusive, de pessoas que deviam, em determinada instituição financeira, pagou tudo, depois foi lá, depois de uns meses, conseguiu abrir conta de novo na instituição. E veio limites para eles também. Então, cada caso é um caso, o CPF seu pode ser diferente do dele, e assim você vai conseguir, cada caso é um caso, os CPFs são diferentes, e assim você pode conseguir também crédito novamente este ano, né, de 2018, caso você consiga pagar nesse Black Friday de pagamento de dívidas, tá? A Caixa está com um belo desconto, o Bradesco também tá, o Santander também tá, o Itaú, o Banco Brasil, praticamente todos os bancos estão negociando, o Banco Inter, o Banco Original também estão, tá? Então, é questão de você calcular isso, o quanto você tem, se você pode pagar esse valor, se você pode negociar esse valor, aí sim você começa uma nova vida financeira, e daqui pra frente, se você pagar, não faça o que você fez no passado. Faça direitinho daqui pra frente, organize sua vida financeira, só use o cartão se você realmente tiver dinheiro pra pagar, só compre se você tiver necessidade daquele produto. Porque muitas pessoas acabam, então, comprando em excesso produtos que não precisa, depois põe no escanteio o produto ali, e o dinheiro tem que pagar, não é verdade? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao Black Friday de dívidas. Vale a pena ou não pagar essa dívida? Espero ter gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!